Eu sempre tive dois, mas eu não era de outra família e cheguei em uma família nova. O seu núcleo familiar, como ele é formado? Então, você está dizendo que a minha família não é normal? Ah, bem. Não, mas tudo bom. Quando você percebeu que tinha um pai e uma mãe? Eu já estou na Bráfia, minha família já está na Bráfia. Vem para a Bráfia com você também. Chama seus pais, suas mães, porque toda a família merece proteção. A Bráfia com você também. A Bráfia com você também. A Bráfia com você também.